Música Opa! Segundou com o futsal na tela da TV Faster Estamos chegando com imagens ao vivo aqui do Ginásio de Esportes da Associação Esportiva São José Serquilo, interior paulista Muito prazer, eu sou Rodrigo Becker Seja bem-vindo, seja bem-vinda Está chegando a hora de conhecermos o segundo finalista da Copa São José de Futsal 2022 Em quadra, Conceptos de Serquilo e o Pareia de Conchas Já vou trazer as escalações aí das duas equipes Começando aí com a equipe da Conceptos Que sai no detalhe, posando para a foto A Conceptos começa o jogo com 23 Murilo 12 Sam, 14 Alencar, 11 Bruninho, 10 Fera O técnico é o Will Agora a escalação da equipe do Pareia Aí no destaque, os jogadores do Pareia No último aquecimento antes do início da partida O Pareia começa o jogo com 15 Curral 14 Andrei 8 Kaique 10 Joe Meia dúzia Lucas O técnico é o Gugu Agora a dupla de arbitragem O árbitro 1, o árbitro da partida é o César Junqueira E o árbitro 2 é o Sandro Apolinário Já temos um finalista Que é a equipe Do Bola Mais Um Que venceu aí a primeira semifinal da noite Pelo placar de 5x4 Contra a União Sebastião E o Bola Mais Um já está na final aí Aguardando o seu adversário que vai sair dessa partida Ao meu lado para comentar A segunda semifinal Murilo Denati Boa noite, seja bem-vindo Boa noite, Rodrigo Boa noite mais uma vez aos telespectadores da TV Faster Que ficaram com a gente aí Na primeira semifinal Entre a equipe do Bola Mais Um De Tatuí E a equipe do União Sebastiani De Serquilho Bola Mais Um 5x4 Primeiro finalista Agora teremos Conceptos Futsal aqui de Serquilho E a equipe do Pareia Lá de Conchas, Rodrigo Espero que esse jogo também Seja como foi o primeiro Um jogo muito movimentado Um jogo ótimo de assistir Um jogo ótimo de narrar E comentar como foi Então Boa sorte aí para as duas equipes E que vença o melhor aí Lembrando só O Conceptos Vem de vitória Contra a equipe do União Lá de Boituva Pelo placar de 10x4 O Pareia já teve um jogo mais complicado Frente a equipe do Antes do Bar Aqui de Serquilho 6x5 Conceptos FS E Pareia Com certeza Murilo Teremos aí uma grande Semifinal também Entre Conceptos De Serquilho E Pareia de Conchas Aproveitar e mandar um abraço Para o nosso amigo Emílio Das lojas Emílio Prime Celulares Cabos Carregadores Fones de ouvido Caixinhas de som É tudo lá na lojas Emílio Prime Celulares Emílio Grande abraço para você E domingo Estaremos Ao vivo Com a decisão Da quarta Copa Emílio Prime 2022 Entre Botafogo Da Colina E Juventude De Laranjal Paulista A partir das 11 horas da manhã Aproveitar aí também A imagem Do nosso amigo Alexandre Mais uma vez Uma ótima presença De público Foi assim na primeira Semifinal Está sendo assim Na segunda Semifinal O pessoal que está Fazendo o batuque aí É a torcida do Pareia O pessoal que vem lá De Contas aí Para torcer para a sua equipe E o público Mais uma vez Em grande número Murilo É para uma segunda Feira à noite Segunda-feira fria Gelada aí Hoje Na cidade de Serquilho Muito bacana Ver o clube A Associação Esportiva São José Cheio assim Há muito tempo O clube ficou aqui Parado Praticamente abandonado Agora O pessoal dos veteranos Tomando iniciativa A nova diretoria Quem sabe A gente volta Com a Associação Esportiva São José Como o clube São José Que a gente Sempre conheceu Na parte Esportiva O São José Está forte Tem a escolinha de futsal Do nosso amigo Diego Oliveira Que é o organizador Aqui do campeonato Aproveitar e mandar Um abraço para ele Também para A Liga da Esportiva Serquilense E a Setu Que estão apoiando A competição Também tem aí O veteranos do São José E tem o São José Que voltou A disputar Uma competição Aqui em Serquilho Está na Série Prata Da Copa Serquilho 2022 Vai começar A segunda semifinal À esquerda Da sua tela A equipe de um pareia Com uniforme Nas cores Branco e azul À direita A Concepts Aqui de Serquilho É futsal Na tela da TV Fácil que você queria Vem comigo Vamos juntos Para os primeiros 20 minutos Da segunda semifinal Da Copa São José De futsal 2022 Se houver empate No tempo normal O jogo Vai para a prorrogação Aí o Fera Solta o jogo Na direita Bruninho Aparece para o jogo Além cara E aí a primeira Falta do jogo Falta em cima Do Bruninho Falta para a equipe Da Concepts Aí o Alencar Foi na marcação Do Joe Na dividida Com o Kaique É lateral Para a equipe Do pareia Na verdade É escanteio Escanteio Para o Kaique Cobrar Ah é lateral Mesmo Kaique quis dar O Miguel lá Escanteio Cobrado Chega lá O Fera Na marcação Quem estava jogado O Andrei Segue com posse de bola A equipe do pareia Aí o Andrei Na cobrança Cobra em cima Da marcação Mais um lateral Pareia Escanteio Lateral cobrado O Fera Atira Atira É escanteio Para a equipe Não parei Aí o Andrei Escanteio cobrado Andrei Toca atrás Aí o Alencar Alencar Valeiro Bate direto Bate direto A bola Vai embora Tiro De meta Conceptos Aí o Bruninho Beirada Do gramado Beirada Da quadra Aí o Alencar Leva para o meio Aí o Adriano Chega com ele A marcação De João Tenta a jogada O Andrei Aí o Bruninho Tenta a jogada Perde a bola A bola Fica com o João Volta para a defesa A equipe da Concertos Andrei Linha de lado Lateral Para o pareia E a torcida do pareia Vai junto com a equipe Vai no batuque Aqui na equipe Bancadas Dinase do Esporte De São José Aqui em Serquilho Barulho E o vencedor Aqui dentro Do ginásio Aí a jogada Conceptos Comecinho de jogo Zero a zero Não estava jogado O Alencar Relateral para a equipe Do pareia Aí o Andrei Toca com o seu goleiro O curral Lateral para a equipe Da Conceptos Comecinho de jogo Murilo Zero a zero Por enquanto A equipe do pareia Com mais posse de bola A equipe do Conceptos Se defendendo Escutando um pouco Essa equipe do pareia Olha o chute aí E tivemos apenas Um lance de perigo Aí por parte Da equipe do pareia No início do jogo Onde a bola foi para escanteio Onde a bola foi para escanteio Bateu ali no defensor Da Conceptos Escanteio aí para a equipe Da Conceptos Aí o Fera No meio da quadra No meio da quadra Leva para o meio Não tapa na frente San Toca atrás Alencar Fera Trabalha a bola A equipe da Conceptos Bruninho Verada da quadra Para cima da marcação Solta o jogo Na caminhada Alencar Sai bem da marcação Pé esquerdo Bate Curral Alencar Adiantou A bola A bola saiu pela linha de fundo Tira e diventa a pareia É o Alencar testou aí O goleiro Curral Camisa número 15 Vai o Kaique E a defesa Agora é o Murilo Goleiro Da equipe da Conceptos É o Alencar Tentou de um lado Agora o Kaique do outro Murilo e Curral Pressão do Pareia Batida do Andrei Batida do Lucas Camisa 6 Na pressão A equipe do Pareia Tem escanteio pela direita Vai o Andrei na cobrança Escanteio cobrado Aí o Curral Vai no pé direito Um bate Direto A bola vai Bora Na quarta de final A equipe do Pareia Usou bastante o Curral O goleiro E pelo jeito Vai usar também bastante Na cima de final É exatamente Curral batendo Já sua primeira bola ali Testando o Murilo A bola passou Do canto direito Por enquanto A equipe do Pareia Vai bombardeando mais Aí o gol do Murilo Aí o Bruninho Perto da bola Tenta o contra-ataque Aí o João No pé esquerdo O bate O time que vai Daí para a Conceptos Aí o Alencar Vai orientando a equipe Vai levando a bola Vai levando a bola Quando chega a marcação Do Kaique É tiro que mete Para o goleiro Murilo Sai jogando com o Bruninho Na ala direita Toca de lado Com o Fera Bruninho Virada da quadra Dá um tapa na frente A bola vai fora Chegou o Conceptos Murilo É Bruninho Fez ali a tabela Com o número 12 Com o Sun Ele bateu de canhota Pegou muito embaixo dela A bola foi por cima Chega o Conceptos Sobe a marcação A Conceptos Tenta sair jogando O Pareia A bola fica com o Murilo Aí o Fera Lá na direita Tem o Bruninho Ele toca aqui na canhota Com o Alencar Aí o Bruninho Bruninho Beirada da quadra Fechadinho para a areia Aí o Alencar Faz a jogada Vai no pé direito Bote E deu o Curral Faz bonita a defesa Murilo É o Alencar batendo Mais uma vez Testando o Curral E o Curral faz uma defesa A bola vai no meio do gol Mas foi muito forte Defesaça aí do Curral Tem o Conceptos Na canhota Vai o Alencar Na cobrança Zero a zero Escanteio cobrado Aí o Fera Toca Tenta buçando No meio do caminho Foi desarmado Vai o Bruninho Vai lá o Lucas Bote Murilo Faz a defesa Segue no ataque A equipe do Pareia Aí o Joe Aí o goleiro Curral Toca aqui na direita Com o Kaique Virada da quadra Na marcação dele O Fera Tentou bater Primeira A bola vai fora Sai jogando A Conceptos Aí o Alencar Lá na direita Tem o Fera Aí o Alencar Dá um tapa Com o Bruninho Atrás aí o Fera Dá um tapa Na frente Alencar no pé direito Muito bom A bola vai fora Tem desvio Posse de bola Para a equipe Da Conceptos É escanteio Lá na direita Vai o Bruninho Na cobrança Aí o Alencar Dá de bico Em cima da marcação Vai lá o Alencar A briga Tenta sair jogando O Kaique Vai pelo meio Solta o jogo O Lucas Bota e mete o cachorro Gol Do pareia A seis tem gol Lucas É isso aí O Fera Recebeu pelo lado Direito da quadra De quem olha Ele foi lá E o Frauna Com o Cephos Está aberto O placar E o Murilo Um a zero O Pareia É o Lucas Já marca o gol Já sai Mas que gol Belo gol aí Da equipe do Pareia Que tá mais ligada Na partida Não é o Rodrigo Segue Vale a chance A batida do Fera Murilo Equipe do Pareia Mais ligada no jogo Equipe do Conceptos Pouco fria ainda Um pouco tímida Nessa partida O Lucas recebeu Nem bateu tão forte assim Bateu no contrapé Do goleiro Murilo E abre o placar A equipe do Pareia Acha-se de empate Meteu o cachorro Sangueira Conceptos A doze tem dono Sangueira É isso aí Fera Logo depois do gol Do Pareia O Sangueira E Empatado o jogo Tudo igual Murilo É Já ganhou o escanteio A equipe do Conceptos Na sequência O Alencar Bateu na área E o Sam Fez o gol Camisa número doze Já empata a partida Pra não deixar o Pareia Gostar do jogo Rodrigo Aí o Sam Toca curto com o Bruninho O Raptor vai parar o jogo Na minha visão Foi uma trombada Ali Acidente de trabalho Entre o Sam Parece ser o camisa O Andrei O Andrei Camisa 14 Da equipe do Pareia É eu achei falta Do Andrei Camisa número 14 E na sequência Ali o Sam Acabar sobrando um braço Ali Acredito que Não tenha sido De propósito Mas pra mim Falta primeiro Do Andrei Camisa número 14 Sai jogando a Conceptus Aí o Bruninho Tenta o lançamento longo Fera Solta o jogo Lá na direita A chance Do gol Bruninho Mete o queixar Gol Da Conceptus A 11 tem dono Bruninho É isso aí Fera Vira o jogo Pra cima do Pareia Conceptus O Bruninho Foi lá e Vraau 2 a 1 Conceptus Moriu É Conceptus Agora esquentou Rodrigo Ficou mais ligado O Bruninho Já marca o segundo gol Ou da virada da equipe do Conceptus 2 a 1 Vira, vira, virou Aqui na associação esportiva San José Bruninho Foi pra rede Sobe de cabeça Tira lá o San Conceptus vira O jogo pra cima do Pareia 2 a 1 Estamos aí no primeiro tempo Vale e vaga na decisão Da Copa São José Futsal 2022 Tenta pra jogar Dá o Andrei Chegou com ele a marcação Do Alencar Lateral para a equipe do Pareia Aí o Curral No pé direito Bote A bola vai fora Devasta Ele vai na número 1 Da Fastenet TV Aí o Murilo Sai jogando com o Bruninho Alencar Dá um tapa na frente Mais uma vez O Alencar Toca o jogo lá na direita O passo errado É lateral Para o Pareia Aí o Curral Toca de cabeça O Fera Tenta jogar Tentava jogar Do San Tiro de meta Para a equipe do Pareia Na verdade É lateral É lateral para a equipe do Pareia Pertinho ali da Da linha de fundo Aí o Curral Se perder Aí complica Sobe a marcação A Conceptos Aí o Joe Beirada da quadra Pela direita Toca o jogo lá na canhota Tá Kaique Tentava o passe No meio do caminho Alencar Tira Aí o Andrei Toca com o seu goleiro E aí o Curral Na cavadinha Aí o Joe Chega com ele A marcação do Fera Lateral para a roupa Areia Joe Vai na jogada individual Bote no meio do caminho O Santira A bola fica com o Alencar Aí ele acalma o jogo Se organiza aí na defesa A equipe da Conceptos Achei falta ali do Kaique Em cima do Munil O árbitro mandou seguir Aí o Bibiu Solta o jogo com o Andrei Kaique Beirada da quadra Pra cima da marcação Aí o Kaique Vira o jogo Vira bem Tentou de calcular O Bibiu Na defesa do Munil Munil É o Wesley né Camisa número 7 Que entrou há pouco Na verdade Era o 7 Bibiu né Da equipe do Parê Que tentava ali De calcanhar E o Murilo Fica com a bola Ele diventa Para a equipe do Parê Aí o goleiro Curral Andrei Curral Sai jogando com o Andrei Tenta o tapa na frente Passe muito longo Tiro de meta Para a equipe da Conceptos Aí o Murakami Alencar Solta o jogo na ala direita Tenta a jogada O Jaci Toca na ala direita Aí o Murakami Faz o pivô Pate Meteu Deixar Gol Da Conceptos A 9 tem dono Murakami É isso aí É o terceiro gol da Conceptos 3 a 1 Para cima do Parê O Murakami Foi lá e Braum Murilo É o Murakami Também que entrou Há pouco tempo No jogo Marca E o gol Terceiro gol Da equipe do Conceptos E eles homenagearam Camisa número 8 O Leozinho Que não está aqui hoje Nessa semifinal Aí o Murakami Fazendo mais uma vez O pivô Meteu Fecha Deu Da Conceptos A 9 tem dono Murakami É isso aí Fera Mais uma vez Ele foi lá E braum No Parê É o quarto gol Da Conceptos O segundo gol Dele na partida Murilo Os jogadores Que vieram do banco Vieram muito bem Rodrigo Murakami Diogo Está em quadra Quarto gol Da equipe do Conceptos Que começou muito mal A partida Mas já consegue abrir Três gols de diferença Na equipe do Parê Que era a melhor Jaci Soltou o jogo Lá na direita Está jogando O Alencar Na pisadinha Jaci Tenta evitar Sair da pela linha De lado Lateral Do Parê Abre três gols De vantagem Ainda no primeiro tempo É a equipe da Conceptos Aí o Curral Bote A bola vai fora Vai fazendo Para o merecer E a vitória Ou Murilo Com certeza Rodrigo Eu falei que A equipe do Parê Tinha começado melhor Testando lá O goleiro Murilo Da equipe do Conceptos Mas os jogadores Que vieram do banco Entraram muito bem Wesley Jaci O Huracami O Huracami Número 15 O Diogo Então o time Reservas O time considerado Reservas Da equipe do Conceptos Entra bem E acende Se a equipe do Conceptos Estava bem apagada No início do jogo Lateral para a equipe do Conceptos Aí o Wesley Jaci dá o tapa na frente O Huracami O Wesley Bote A bola fica na marcação Por baixo lá o Lucas Lateral com o Conceptos O Glade Toca com o Jaci Beirada da quadra Tem que o tapa na frente A bola fica com o Curral Aí a Conceptos E aí o tempo técnico Pedido pelo técnico Da equipe do Parel O Gugu A Conceptos Vai vencer Do 4x1 É pé de tempo Porque Viu Sua equipe Cair demais de rendimento Saiu na frente Com o gol do Lucas Camisa número 6 Depois viu aí O Bruninho O Sam E o Huracami Marcarem Os gols Para a equipe do Conceptos A equipe do Conceptos Já abre 4x1 Por isso o Gugu Pede tempo Até para dar uma esfriada No jogo Esfriar um pouquinho Essa equipe do Conceptos Que ferveu aí Nos últimos minutos O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fim do tempo técnico, lateral cobrado para fora. Tem lateral, a equipe da Conceptus. Aí o Murilo. O goleiro da equipe da Conceptus, dá um tapada na frente, é o Murakami de calcanhar, a bola vai fora. Foi ousado agora o Murakami, Murilo. É, jogada rápida, Wesley cobrou o lateral para o Murilo, que achou o Murakami, camisa número 9. Ele já tem dois gols na partida, entrou há pouco nesse primeiro tempo. Já ia marcando um golaço de calcanhar, deu sorte ali o curral que a bola foi para fora. Aí o Wesley. Leide, toca lá na direita. Aí o Jaci, Wesley, trabalha a bola, a equipe da Conceptus. Vai trabalhando a bola, toques rápidos. Aí o Wesley dá um lançamento longo. É só tiro de meta aí para a equipe da pareia. Quadra o Conceptus. Por enquanto, a Conceptus vai conquistando a vaga. Aí a jogada, tentava a jogada. O Jaci. O Jaci, camisa 13. E tomou uma dura do Murakami ali pela perdida de bola. Aí o Kaique. Tenta o tapa na frente, sai do Murakami, bate a bola, vai fora. É tiro de meta para a equipe da Conceptus. Aí o Murilo, lá na frente o Murakami, fazendo o pivô. Tenta a virada de jogo, recupera a bola da equipe do Pareia. E aí a falta. Olha aí o apareia chegando. A batida do Kaique, a bola vai fora. Aí o Jaci, Cleide, de primeira, lá na frente. Kaique tira. Aí o Marcos, recupera a bola da equipe da Conceptus. Aí o Wesley. Wesley, Jaci. Um pouco mais lá atrás tem o Cleide. Solta o jogo, acha bem lá o Wesley, na direita. Sai bem da marcação, bate e golação! GOOOOOOOL! Começou! GOOOOOOOL! Da Conceptus! A 7 tem dono! O Wesley bigode! É isso aí, cara! Uma linda jogada lá pela direita. Ele põe lá e... RAU! Não pareia! Conceptus! 5 a 1. Murilo. Jogada do Wesley, né? Ele que entrou há pouco também na partida. O que vão fazer nesses reservas aí do Conceptus? O Will vai ter trabalho aí pra uma possível final. Wesley recebe bem a bola, sai muito bem do marcador e bate ali no canto direito do goleiro Pujal, que nada pôde fazer. 5 a 1. Conceptus de virada. Um jogaço da equipe do Conceptus. No último metade do primeiro tempo, Rodrigão. Aí o Jaci. Na lateral para a equipe do Pareia. Aí o Ivan. Chama o seu goleiro pro jogo. Corral. Kaique. Beneta da quadra pela canhota. Toca atrás. Ivan. Aí o Kaique. A bola fica com o Murakami. Rolou de lado. Aí o Wesley. Na pisadinha deixa com o Gleide. Solta o jogo com o Jaci. Na lá direita. Toca atrás. Gleide. Lá na direita tem o Wesley. Solta no jogo na canhota com o Jaci. Tapa na frente. Murakami. Tenta o pivô. Na pisadinha com o Gleide. Vai trabalhando. A bola Conceptus vai vencendo. 5 a 1. É o primeiro tempo. Vale vaga na decisão da Copa São José de Futsal 2022. Aí o Wesley. Mais uma vez o Wesley. Toca de lado. Aí o Gleide lá na frente com o Murakami. A bola chega pro Jaci. Virada da quadra. Dá um tapa na frente. O Wesley com o Jaci. Foi desarmado. É lateral para a equipe do Pareia. Aí o Andrei solta com o Curral. Tá sem goleiro, hein? E aí a batida do Murilo tentou surpreender. E quase foi surpreendido, Murilo. É, o Murilo tentou sair jogando rápido. Aí viu que o Curral não tava no gol. A bola bateu no Ivan, que é um jogador bem forte ali na frente dele. Quase saiu o gol do Pareia. Aí o Gleide. Sobe a marcação do Pareia. Tava lá o Ivan brigando pela bola. Ela tirou a marcação do Pareia. E aí o desentendimento entre o Ivan e o Murakami. O Murakami não quis saber de confusão. Saiu o Flor ali. Só o Ivan foi pra cima, Murilo. É, começou também com o Diogo. Foi o Diogo e o Ivan ali. Que se estranharam. Depois o Murakami entrou no meio. Mas tudo bem. Segue o jogo. 5x1, Conceptos. Aí o Curral. Sai da marcação. Bate. Vem, deu, Murilo. Escanteio aí para a equipe do Pareia. Vai o Ivan na cobrança. Ganhou mais um escanteio. Aí o Ivan. Cobrança de escanteio. O Andrei bate bonito. A bola vai fora. Chegou com o perigo. Aí o Pareia, Murilo. Quase sai mais um gol do Pareia. Seria o segundo gol. Batida forte aí. Fora da área. A bola acabou indo para fora. Murilo também contaram com a sorte. O Murakami tenta o giro com ele, o Andrei. Aí o Joe. Recupera a bola. A equipe do Pareia, Andrei. Vai lá o Murakami. Na lateral, o Pareia. Aí o Curral. Sai jogando a equipe do Pareia. Aí o Lucas. Vira o jogo. Lá na canhota. Andrei. Na lateral, o Pareia. Tem lateral a equipe do Pareia. Vai o Joe na cobrança. Chama o seu goleiro para o jogo. Curral. Joe. Beirada da quadra. Leva para o meio. Aí o Andrei. Dá um tapa na frente. Feito o giro no Lucas. Com ele o Wesley. Escanteio o Pareia. Escanteio cobrado. Fechado. Murilo tira. Aí o Curral. Sai jogando o Pareia. Tenta diminuir o placar ainda no primeiro tempo. Vai vencendo. O Concept vai vencendo 5x1. Agora o Concept tem que fechadinho na defesa. Dificultando a vida do Pareia. Aí a bola passa na frente do gol. O jogo segue 5x1, Murilo. 5x1. A equipe do Concept descaiu um pouquinho de produção. Normal, né? Já fez 5 gols na sequência. Saiu, perderam por 1x0. Marcou 5 gols logo na sequência. Time considerado reserva. Continua em quadra. Só o Murilo titular. Aí o João. Toca na direita. Ivan. Chega com ele a marcação do Jaci. E a falta. Falta para o Pareia. É, falta bem marcada. O jogador da equipe do Concept chega aí na bola. Mas derruba. Vai dar um rapa, né? No Diogo. Diogo, camisa número 15. Não. Ivan, camisa número 11 da equipe do Pareia. Então, por isso, falta bem marcada para a equipe do Pareia. E aí, a defesa do Murilo. Vai inventar o segundo gol no Pareia. Tem escanteu lá na canhota. Meteu o contrato. Tapa. Meteu o caixão. Torinho. Gol. Na Pareia. Ah, 9 tem dono. Torinho. É isso aí, Ferra. Ele recebeu na área. Foi lá. Tem um tap. Pra uma, Conceptos. Cinco para Conceptos. Dois para o Pareia. Murilo. Só corrigindo uma informação, Rodrigo. Na verdade, o árbitro César não deu falta no jogador 11. Ivan foi lateral. Na sequência, teve o escanteio, né? Bela defesa do Murilo. Mas aí, depois de uma cobrança de escanteio, camisa número 9, Torinho. Tocou fraco ali. No fundo do gol. Ninguém chegou para tirar a bola. Pareia. Chega o segundo gol. E o Will para o jogo, porque viu que o Conceptos caiu um pouquinho de produção aí nesse final de primeiro tempo. Wesley. 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 Tenta tapar lá na frente. Aí o Murakami. Recupera a bola. Equipe do Pareia. Tenta sair rápido. Andrei. Solta o jogo. Na canhota. Aí o Torinho. No pé direito. Ponte. A bola vai fora. Tiro de Meta Conceptos. Tem jogador da Conceptos caído. É o Murakami, camisa número 9. Reclamou de uma possível... Não sei se foi um pé alto ali. Ou um cotovelo que sobrou. Mas ele... Ficou de joelhos. Não tinha caído. Mas agora caiu aí. Reclamando muito. Quanto isso, o Gugu, técnico do Pareia, vai lá para dar uma dura... Não sei se é no seu jogador ou no Murakami ali por uma possível simulação. No próximo domingo tem a decisão da quarta com a família Brama em 2022. Ao vivo a partir das 11 horas da manhã. Botafogo da Colina de Servilho e Juventude de Laranjão Paulista. E a grande decisão aqui da Copa São José de São Paulo 2022 será na próxima sexta-feira. Primeiro de julho. O Bola Mais Um de Itapuí já garantiu uma vaga aí na decisão. Vencendo aí a equipe do União Sebastiani num jogão de bola na primeira semifinal. A Bola Mais Um venceu por 5 a 4. Por enquanto, estamos ainda no primeiro tempo. O Conceptor vai vencendo 5 a 2. Vai conquistando aí a segunda vaga. Mas ainda temos muito jogo pela frente. Estamos ainda no primeiro tempo. Segue sentando atendendo lá o Murakami. Jogador da equipe da Conceptos. E aí Amém. Amém. Tá se levantando aí o Murakami. E o Murakami ele já prometeu o André aí, hein, Murilo? Exatamente. E olha... O olho direito do Murakami, hein? Tá inchado. Muito inchado aqui, praticamente fechado o olho dele. E ele reclamou muito ali com o André, reclamou com a arbitragem. Não sei se foi sem querer, Rodrigo, mas que pegou ali o olho direito em cheio, pegou. Dá a câmera aí, não sei se vai ter condições de continuar no jogo. Murakami fora do jogo. Pegue o jogo aqui. Não consegue, não sai o Wesley. Toca atrás, leite, passa errado. É lateral para a equipe do Pareia. Tem pressa aí que o Pareia tenta diminuir aí essa vantagem de três gols aí da Conceptos ainda no primeiro tempo. Aí o Wesley falta nele, falta do Joe. Volta para a equipe da Conceptos. Conceptos cometeu três faltas, o Pareia cometeu duas faltas no jogo. Aí mais uma falta da Conceptos. Braço do Alencar ali no domínio. Sai jogando o Pareia aí o furral. Zero, cronômetro, termina o primeiro tempo aqui no ginásio de esportes da Associação Esportiva São José e Serquilho. Cinco para Conceptos, dois para o Pareia. Vamos para um rápido intervalo e na volta o segundo tempo. TV Faster, o canal número um da Fasternet TV. Valtou agora. Mesmo o link, né? No YouTube sim, no Facebook caiu. No YouTube continua, no Facebook caiu. Vai abrir outro. Sia no YouTube temerøw ещё. cứu 2... Fla quanto! Fla quanto! No guia, ô tamo, no! Associação Maraoka � سinha, no driving, né? Tchau. Dois. Três. Começando com dois. Três. A CIDADE NO BRASIL 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 Rodrigo, só uma informação, o Huracami, camisa número 9, tomou aquela pancada no olho do Andrei, tomou o cartão amarelo no intervalo. A CIDADE NO BRASIL 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 VENCEU POR 5 A 4 A EQUIPE DO UNIÃO SEBASTIANE A PRIMEIRA SEMIFINAL AQUI DAQUI SAIRÁ O SEGUNDO FINALISTA POR ENQUANTO É CONCEPTOS VAI VENCENDO O JOGO POR 5 A 2 VAI O FERA PIRADA DE JOGO DO SAN ACHOU VEM O ALENCAR VOLTA O JOGO COM O SAN QUE DEIXA COM O BRUNINHO NA DIREITA VAI O ALENCAR TRAVALHA A BOLA COM O SEPTOS FECHADINHO VAI O CAIQUE RECUPERA DEU UM TAPA METEU FECHA DOOOOOOOL DA PAREIA A 8 VEM DONO CAIQUE É ISSO AI PERA ROUMOU A BOLA FOI LÁ EM DRAUNA COM O SEPTOS 5 CONSEPTOS 3 PARA O PAREIA MURILO É quem perdeu essa bola foi o número 14 de Alencar Ele ficou se desculpando ali com os seus companheiros Caique não tem nada a ver com isso roubou a bola e tampou na saída do Murilo NA PISADINHO NA PISADINHO COM O ALENCAR Ele foi lá e VRAUM NO PAREIA SEIS A TRÊS E CHEGA O PAREIA NÃO DÁ NEM TEMPO DE NARRAR O GOL JÁ TEM TIME NA ATAQUE MURILO É QUASE MAIS UM GOL ALI DO PAREIA BOLA DEU NO TRAVESSÃO AGORA O MURILO CONTOU COM A SORTE BOM O CAIQUE FOI PARA A REDE NA SAÍDA DO MURILO E LOGO NA SEQUÊNCIA O SAN FEZ UMA BELA JOGADA PISOU ALI PRO FERA BATER PRO FUNDO DO GOL SEIS A TRÊS NÃO DEU TEMPO NEM DO PAREIA COMEMORAR A RODRIGO JÁ ABRE DE NOVO TRÊS DE VANTAGEM E O MURILO Lançamento LONGO O SAN TENTA A JOGADA AINDA O SAN PASSA ERRADO O CAIQUE E SAI DA FALTA PEGOU A MÃO NA BOLA O MURILO ACHA LÁ NO ATAQUE PELA CANHOTA O FERA BATE NA REDE PELO LADO DE FORA AI O IVAN TENTA O GILO PROCURA ESPAÇO BATE A DEFESA DO MURILO PELA TENTA O GILO TENTA O GILO TENTA O GILO Sai jogando a equipe da Conceptos. Aí o Bruninho faz a jogada, vai no pequeno do bote, defendeu o Curral. Aí o Sun bate direto com o Rau, fica com ela. Ele tá saindo rápido, pareia. Aí o Curral, com o cor sem a opção, toca com o Guilherme, vira o jogo na canhota. Aí o Kaique. Toca atrás, Lucas, Kaique. Volta pra defesa a equipe da Conceptos. Vai vencendo o jogo 6x3, é o segundo tempo. Por enquanto vai garantindo aí a vaga na decisão. O bola mais linda de Tatuí só não aguarda aí do seu adversário na grande decisão na próxima sexta-feira. Aqui na Associação Esportiva São José e Zerquilho. Vamos conhecer o campeão da Copa São José de Futsal 2022. E no domingo tem a final da quarta Copa Emílio Prime 2022, a partir das 11 horas da manhã. Botafogo da Colina e Juventude de Laranjal Paulista. Ao vivo e exclusivo, as duas finais na tela da TV Faster. Lateral para a equipe da Conceptos. Aí o Alencar cobra com o Bruninho. Alencar leva pro meio, toca com o Bruninho, beirada da quadra. Toca curtinho com o Alencar, recebe de volta o Bruninho. Sai bem de dois aí do Bruninho. Aí foi desarmado. E a lateral para a equipe da Conceptos. Bruninho na pisadinha. Aí o Alencar manda e mete o caixa. Gol da Conceptos. A 14 e tem dono, Alencar. É isso aí, fera. A pisadinha mais uma doção. Alencar foi lá e entrau no pareia. 7 a 3. Murilo. Muito rápido a jogada do Conceptos. Cobrou lateral, o Sanja pisou e o Alencar chegou batendo ali de canhota. Número 14. Faltava ele ali dos titulares para ir para a rede. Chegou ao sétimo gol aí a equipe do Conceptos. 7 a 3, Conceptos na frente. Aí o Joe tenta a jogada. Leva para o meio, perde a bola. Recupera a bola da equipe do Pareia. Aí o Lucas. Sai bem da marcação aí do Lucas. Vai pelo meio, bote. Chega travando com ele o Vera. Escanteio o Pareia. Escanteio cobrado aí o Lucas. Aí o Lucas. Vai no pequenoto. Procura espaço. Fechadinho o Conceptos. Joe. Veirada da quadra. E aí a falta do Alencar. É a terceira falta da Conceptos. O Pareia cometeu uma falta aí no segundo tempo. Falta para o Pareia. No lado direito da quadra. Conceptos vai vencendo 7 a 3. É o segundo tempo. O Pareia na bola parada. Tem a chance de chegar ao quarto gol. O Joe vai na cobrança. A errada da Conceptos formada com dois jogadores. Aí o Joe. O pé direito rolou com o Kaique. Deu um tapa. Aí o Vera. Vai para o Cobertura. Bate direto. Defendeu o Curral. Estava esperto o Curral. Aí o Kaique. Joe. Sai jogando o Pareia. Volta para a quadra. De defesa a equipe da Conceptos. Aí o Joe. Fechadinho a Conceptos. Está dividida lá no meio. O Sam. Aí o Bruninho toca bem. Aí o Alencaro. Volta com o Bruninho. Aí o Joe. Bate. A bola vai fora. Sai rápido aí o Murilo. Aí o Sam com ele. O Kaique. Tira de meta. O jogo segue. 7 a 3, Murilo. 7 a 3. Agora o Conceptos dá uma segurada também. Tenta mais a marcação. O tipo do Pareia. Um pouco. Já vai entrando naquele modo desespero. Aí o Kaique bate. A bola vai fora. Jogadores tentando. Jogadas individuais. Tocando menos a bola. Mas se não sair o gol. A equipe começa a ficar mais desesperada ainda. Rodrigo. Aí o Fera. Vai lá brigar pela bola. Lateral para a Conceptos. Lateral já cobrado. de Calcanhar. De Calcanhar da Nação. Sem gol. Da Goncetos. A 12 tem dono. Sem. É isso aí Fera. Que Calcanhar ele foi lá e fralda o Pareia. 8 a 3, Murilo. Mais uma vez. É uma cobrança rápida ali de lateral. O Alencar. O Sam. Camisa número 12. Estava passando. Ele que fez bastante isso no jogo. Rodrigo. Ajeitou bastante bola de Calcanhar para os companheiros. Decidiu ele fazer o gol. Deu direto para o gol de Calcanhar. Golaço do Sam. Oitavo gol do Conceptos. Olha Rodrigo. Pezinho na final. Da equipe do Conceptos. Olha Murilo. Foi tanto gol. Que eu narrei o milésimo gol pela TV Faster. Agora eu não sei qual que foi o milésimo gol. Só sei que está na rada. Depois você faz as contas com calma em casa. Já pede ali para o Marquinhos. Fazer aquela edição do milésimo gol. Relateral aí para a equipe da Conceptos. Vai conquistando a segunda vaga para a decisão da Copa São José de Futsal 2022. E o Paré vai com o goleiro linha. O Kaique. Saiu o Kaique. Tainan. Vai trabalhando a bola a equipe do Pareia. Vai o Tainan. O dizinho do Bibiu. Mete o caixa. Gol do Maréia. É isso aí, fera. E o Bibiu foi lá em Brau na Conceptos. 8 a 4 o Murilo. 8 a 4 o Bibiu foi para a rede. Camisa número 7. Deu certo, né, Rodrigo? Um jogador a mais ali na área do goleiro Murilo. Recebeu a bola sozinho o Bibiu. Só teve o trabalho de enrolar para o fundo do gol. Quarto gol do Pareia. Daí o Kaique. No pé direito bate. Deu defensor do Murilo. Descante. Aqui a Conceptos vai vencendo o jogo. Tainan vai pelo meio. Gabriel Paes. Tainan. Na canhota tem o Kaique. Tem o Taúl. O Bibiu vai ter para a Conceptos. E aí o técnico da Conceptos, o Will, pede tempo o técnico Murilo. É, pede porque viu a equipe do Pareia crescer na partida. Marcou mais um gol ali com o Bibiu. Diminui a vantagem para 4 gols. E quase, quase chega ao quinto gol. Aí no último lance a equipe do Pareia. Por isso o Will pede tempo aí para dar aquela esfriada. Famosa esfriada no jogo. E também conversar com seus jogadores. Faltando 8 minutos para o final do jogo. Grande abração aí para o nosso amigo Emílio. Das lojas Emílio Prime Celulares. Há 16 anos no mercado das lojas do Emílio. Com tudo de... Na parte de eletrônico. Você encontra lá na loja do Emílio Prime Celulares. Tem celulares, cabos, carregadores, fones de ouvido, caixinhas de som. São duas lojas. Loja 1 e Crite, a cooperativa antiga. E a loja 2 dentro do Copibon Supermercados em Tietê. Grande abraço aí para o nosso amigo Emílio. Das lojas Emílio Prime Celulares. Ele que está curtindo lá as duas semifinais aí da Copa São José de Futsal 2022. Aí o Tainan solta o jogo. Kaique, Tainan. Fechadinho a equipe da Conceptos. Pareia com o goleiro Linha. Vai trabalhando a bola. A equipe do Pareia na quadra de ataque. Gabriel Paz. Aí o Tainan se perder aí complica. Está sem goleiro. Aí o Kaique vai lá. O Wesley. O árbitro manda a seguir. A bola fica com o Ivan. Chega lá com ele. A marcação. Chega bem na marcação. Aí a batida do Gabriel Paz. Aí o Tainan. Foi ali a marcação do Alencar. Solta o jogo com o Gabriel Paz. Aí o Kaique. Procura espaço. Toca atrás. Tainan. Gabriel Paz. Sai da marcação. Deixa a bola escapar. O árbitro do Papará vai dar falta. Falta para a equipe do Pareia, Murilo. É, falta marcada aí a favor da equipe do Pareia. O Gabriel Paz recebeu. Camisa número 4 recebeu a falta ali. No campo de ataque ali da equipe do Pareia. Vai ter chance aí na bola parada. O Pareia, quem sabe, diminuiu o placar. É a quarta falta aí da equipe da Conceptos. O Pareia cometeu somente uma falta aí no segundo tempo. Aí o Gabriel na compreensão da falta. Barreira da Conceptos formada. Torrada só com um jogador, que é o Wesley. Aí o Gabriel já está autorizado. Jogada ensaiada. Aí o Wesley está sem goleiro. Tenta sair rápido lá o Jaci. Lateral para a equipe da Conceptos. É, não deu muito certo a jogada ensaiada, Rodrigo. É, bola de graça para o goleiro. O Curral sai jogando curtinho ali com o Bibio. Aí o Tainan. Kaique volta ao goleiro linha. Gabriel. É, lateral Pareia. Aí o Tainan. Cobrança de lateral. Opa! O técnico da equipe do Pareia pegou a bola... Antes da bola sair pela linha de lado. É, falta agora a equipe da Conceptos. Não, é só lateral e só caiu o Gugu. O técnico tomou o amarelo, Murilo. Queria ir para o jogo, né? O time perdendo ali. Viu a bola nos pés dele. Procurando aí, quem sabe, um craque. Mas ele não é jogador. Ele é técnico e toma o cartão amarelo. Sorte dele que estava fora da área. Porque se está dentro da área, seria pênalti. Está jogando o Pareia. Aí o Tainan. Sai jogando a Pareia. Com o goleiro linha. A equipe de conchas vai perdendo o jogo. 8x4. Está sem goleiro. Aí o Jaci tenta surpreender. Quase que ele vai sexto, hein, Murilo? É, quase foi ali. A gente que teve a final da NBA há poucos dias. Olha aí, Rodrigo. Olha a chance. A batida do Jaci Mito Cachana. Gol! Da Conceptos. A 13 tem dono. Jaci. É isso aí, Vera. Ele foi lá em pau no Pareia. 9x4, Murilo. É o risco que corre, né? Perdendo o jogo. Jogando com o goleiro linha. Se perde a bola. Olha aí, Rodrigo. Olha a chance. Sai bem o Gabriel, hein? E ali com o goleiro linha fica mais complicado. Olha aí de novo. Pode seguir, Murilo. E o Jaci recebeu a bola, né? Na roubada. Bate forte ali. Sem chance para o Kaique, que estava jogando de goleiro linha. Sai o nono gol da equipe do Conceptos. Jaci. Recebe no lado direito da quadra. Na pisadinha. Aí o Gleide. Volta o jogo na canhota. Alencar. Com a bola a equipe da Conceptos. Virada de jogo. Passa muito longo. Lateral Pareia. Vai conquistando a vaga na decisão da Conceptos de Serquilho. Olha essa bola aí, rapaz. Passando ali na frente do gol. Depois de ter desviado no Jaci. Sai bem aí o Pareia e o Kaique. Goleiro linha por cobertura. Wesley de pé direito tira. É a quinta falta da equipe da Conceptos. A próxima falta para o Pareia e tira o livre direto. Aí o Tainéu bate. Mete o cancha. Goleiro linha. A doze tem dono. Tainéu. É isso aí, pera. Tainéu foi lá e fralga a Conceptos. 9 a 5, Murilo. É, o Tainéu também recebeu a bola aqui no meio da quadra. Bateu forte no ângulo ali do Murilo. Gol da equipe do Pareia. Chega o quinto gol. E assim, a próxima falta do Conceptos. Tira o livre direto. Aí o Tainéu. Tainéu tá sem goleiro, hein. Tá com o goleiro linha e a equipe do Pareia. É o Kaique que tá de goleiro linha. Aí o Tainéu solta o jogo na canhota. Aí o Kaique. Pela marcação do Glade. Kaique. A bola vai sobrar. Bibi, o Kaique. Vai na jogada individual com ele, o Wesley. Ainda o Kaique toca atrás aí com o Gabriel. Na pisadinha com o Kaique. No pé direito o ponte. A bola vai fora. E a pasta do Pé lá no Bruno. Da pasta net. Tá vendo? Sai jogando o Pareia. E aí a Conceptos agora sobe a marcação. Mesmo que o goleiro linha e a equipe do Pareia. E aí vai lá o Alencar, Gabriel. Lateral para a equipe do Pareia. Aí o Tainéu. Básico, o Alencar consegue de biquinho. Aí o Kaique bate. Vem que é o Moreira. Escanteio para o Pareia. Escanteio já cobrado. Aí o Tainéu. Rola de lado, o Kaique. Na marcação dele, o Gleide. Tainéu. Bate direto. Tiro de meta. 9 a 5, Murilo. 9 a 5. A equipe do Conceptos também deu aquela esfriada. Depois do tempo técnico. Teve aquele gol do Jaci. Camisa número 3 após uma roubada de bola. Já que a equipe do Pareia aí joga com o goleiro linha. Aí tocando a bola, administrando aí essa vitória. O Pareia tentando. Chegar aí e diminuir o placar, Rodrigo. Bateião para a equipe da Conceptos. Tenta o giro ali o Alencar. A bola vai ficar com o Jaci. Toca de lado com o Gleide. De letra. Wesley, Alencar. O Wesley rolou de lado. Jaci não fez direito. A bola passa. A bola vai fora. Tem desenho, escanteio. Escanteio, Wesley. Aí o Alencar. De calcanhar. A bola vai fora. Os caras estão abusados no calcanhar hoje, hein, Murilo. É, o Alencar ficou com inveja do Sam. Queria fazer o dele de calcanhar. Chegar o segundo gol, assim como o Sam. Mas a bola acabou indo para fora. E sorte do goleiro Curral. Sai jogando para a areia. Vai lá o Jaci. Aí o Alencar deu de bico. A bola vai fora. E estava sem goleiro, Murilo. É, aproveito para corrigir. Curral está do meu lado aqui. Quem está jogando é o Kaique. Está jogando como goleiro linha ali. A bola não entrou do Alencar. E não entrou na sequência de novo. Sai jogando perigosamente a equipe do Pareia. Linha de lado. A bola saiu. É lateral. Conceptos. A equipe da Conceptos que está pendurada nas cobranças de falta. Faltando um minuto. Conceptos vai colocando os dois pés na grande decisão. Vai enfrentar o Bola Mais Um de Tatuí. Uma próxima sexta-feira, 1º de julho. Ao vivo e exclusivo aqui na tela da TV Faster. Aí o Joe bate. A bola vai fora. Entramos na reta final do jogo. 9 a 5, Conceptos. Na pisadinha Alencar com o Wesley por baixo do Joe. É lateral, Conceptos. Aí o Jaci. Tenta jogar de individual. Faz o giro. Toca atrás. Glade. Wesley. Com ele chega o Joe. Wesley prende. Toca. De lado. Jaci e Wesley. Na canhota Alencar. Virada de jogo no meio do caminho. O desvio do Tainan é lateral. Conceptos. Aí o Glade. Na la direita. Toca o jogo lá. Não é la canhota. Jaci. Então tapa na frente. Alencar. Toca. Jaci. Então tapa. Defendeu o curral. A bola vai fora. Escanteio. Escanteio. Conceptos. Vai terminar o jogo. Zero. Cronômetro. Zero. No jogo. Nove para Conceptos. Serquilho. Cinco para o Pareia de Conchas. Uma grande vitória. Bola mais um de Tatuí. Conceptos e Serquilho na decisão da Copa Sul José de Futsal 2022. Na próxima sexta-feira. É merecido. Vitória aí pelo placar de nove a cinco. Equipe do Conceptos aqui de Serquilho começa tomando um susto, né? Tomando um gol lá do Lucas no início do jogo. Mas depois consegue se estabelecer principalmente com os seus jogadores vindo do banco de reservas. Conceptos fará a final aí. Serquilho contra a Tatuí. Conceptos Futsal contra o Bola Mais Um. Rodrigo, se me permite, estou aqui com o Murilo. Murilo, o jogo começou meio complicado. Os caras abriram um a zero, mas vocês conseguiram aí. Principalmente com os jogadores que vieram do banco aí virar e classificar aí nove a cinco no final. Conceptos na final. O importante do time foi a troca, né? O time trocou e manteve o mesmo ritmo. O jogo foi igual. Os dois times muito bons, mas como sempre o banco da gente ganha no jogo. Bola Mais Um na final na sexta-feira. É jogo duro. Valeu, Murilo. Bela partida aí pela equipe do Conceptos. Rodrigo, da minha parte, tudo ok. Murilo, valeu por mais duas transmissões juntos. Uma ótima semana pra vocês. Um ótimo restinho de segunda-feira e uma ótima semana. Valeu aí pela parceria. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que acompanharam a gente pelo YouTube e pelo Facebook. Amanhã tem Central do Esporte Regional repercutindo tudo aí sobre as semifinais. Isso aí, Rodrigo. Boa noite e bom resto de semana. Até sexta-feira. Valeu, Murilo. Mais uma vez parabéns aí para toda a nossa equipe. O Alexandre nas imagens. O Marquinhos na técnica. Daniel Bosa aí no comando aí da equipe. Para você, amigo da TV Faster, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Uma ótima semana. Um grande abraço e até. TV Faster, o canal número um da Fasternet. TV E aí